Aaaaaai Quebrei uma, quebrei uma, quebrei uma Quebrei uma, quebrei uma Ai, ai, nem aqui filha da mãe, me derrubou Ela ta ai na ilha, ela ta ai na ilha Caraca, vai lá, vai lá, vai lá Fala moleques bonecas Vereza, resenha de vir aqui trazer pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu to Trazendo pro canal o episódio Número 2 da nossa série de Sky Wars com Lucky Block Dessa vez Eu to aqui com o Wolfão Fala rapaziada, beleza Tô aqui também com o Italão Fala ai galera, beleza Italão aqui, o Italão Deu um soco no microfone dele, que doeu aqui no meu vídeo Mas, tudo bem galera Bom, no primeiro episódio dessa série A gente já conseguiu vários itens Bons relativamente né Porque o Wolfão ta full diamante Eu to full diamante, o Italão ta pelado Olha, ó, ó Full diamante Beleza então Bom galera, nesse episódio a gente vai ter Meio que A intenção de Proteger os nossos totens Então a gente vai Sei lá, criar estratégias aqui A gente tem 3 totens pra proteger Eu acho que esse primeiro aqui galera A gente pode proteger daquele jeito que eu pensei No primeiro episódio Que no caso é quebrar aqui embaixo dele Entendeu? Então se vocês tiverem uma pá ai Ou se não tiverem Faz uma pá de diamante Faz uma pá Eu to pegando muito Muita madeira aqui Olha o bolo lá Sim, beleza Outra coisa que é importante Deixa eu sempre em reserva ai com vocês Ahn... É... Um negócio de diamante Porque vai quebrar fácil, entendeu? Uhum Wolf, você tem maçã do capiranga? Vem aqui ó, vem cá comigo Eu tenho aqui também hein Aqui ó, vem cá, vem cá, vem cá Vai quebrar aqui pro profundidade mesmo Aqui ó, vem cá Ai ai filha da mãe Já pega né Aqui ó, ta nesse bolo Eu deixei tudo aqui mais ou menos Só... Ah ok, beleza, beleza Aqui eu vou pegar duas, tá? Que altura mais ou menos a gente faz? Uns 3 pra baixo? Nossa, quanto tem enderpeel cara Sim, to com muito Tem mais 3 perto aqui velho Caraca Sério? Uhum Tu fechou, vai 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 Vamo quebrando aqui Tô pegando madeira Tô pegando madeira aqui Que altura mais ou menos a gente faz? Cara, deixa bem baixo Deixa bem baixo mesmo Ai filha da mãe Boa Boa Vai deixando bem baixo Usando picareta em baixo também Ai Calma Caramba velho Foi eu Calma É que eu tô sem armadura pra não gastar agora Não Oh Aconteceu Aconteceu nada Beleza, bom Vamo quebrando Vamo quebrando Mas o que vai ser o objetivo daqui? O objetivo? É Ué cara Não, não deixar ele pegar e vir por baixo Ah velho Que ele pode muito bem Ele pode muito bem vir por baixo, entendeu? Sim, sim Tem como a gente pôr lava em baixo Caraca, quanto bicho chato velho Tô matando, tô matando Ó, vamo fazer o seguinte velho Vamo tampar em cima também Mas põe lava aqui em baixo Como assim? Tipo, a gente pôr lava aqui em baixo Daí se eles tentarem acabar por baixo Vai cair lava em cima Será? E tipo, tampar em cima aqui normal, ó Tampar a gente Como se não tivesse nada Tá, tampar a gente pode tampar com madeira mesmo É, porque daí em cima a gente faz outra coisa A gente tampa ele, né? Tá, só que eu acho interessante Ai ai Eu acho interessante Um, dois fazendo isso aqui E o outro Um indo já preparando o outro, entendeu? Tá, deixa eu ir lá então no outro Vai Vai Preparando os outros lá então Cadê o outro? Não, mas o outro tá aqui dentro Tá, tem esse daqui Eu deixei muita madeira no baú ali E esse daqui? A gente vai pôr de lado aqui também? Cavar pro... Ixi, esse daqui Não, esse daí eu acho que você tem que tampar ele mesmo, hein? Esse vai ser tapado mesmo, deixa eu pegar aqui Ovo, e daí as madeiras que você pegou? Tá, vem cá, vem cá, vem cá Se bem que eu acho que a gente pode jogar limpo, hein? O que, o que, o que? Jogar limpo completamente Tipo, nem fechar muito os totens Ah, eu acho melhor a gente proteger eles Deve estar pensando tipo Atacar a gente monstrosamente Eu acho que a gente pode Porque a gente tá em dois aqui defendendo Então A gente tem muita... Muita... Tipo assim Um atacando Coloca lá a pera também, Ítulo Eu acho que dá pra gente ganhar Você acha que dá? Um atacando, acho que dá Você vai atacar, né? Eu vou atacar Demorou então Deixa eu vir aqui Mas de qualquer jeito, vamos fechar Porque quanto mais fechado tá melhor Quanto mais fechado tá melhor Quanto mais fechado Exatamente, esse é o problema Não, mas a gente fecha pertinho Na mesma distância que tá essa pedra aqui, ó Quer ver? Eu tô quebrando tudo perto do Obsidian Pra eles terem a maior dificuldade possível, ouve? Uhum Vai quebrando aí também Vocês tem TNT, sei lá? Eu não peguei as duas Eu tenho nove TNT Nove TNTs? Sim, tem como a gente fazer alguma coisa TNT Tem alguma tocha de redstone aí? Tocha de redstone... Botão... Faz o botão, faz o botão Faz o botão então Beleza Vou deixar no void aqui então, Rezende Hã? Vou deixar tipo caindo no void aqui mais ou menos É, é, então deixa caindo no void Esse é o que a gente precisa fazer, entendeu? Uhum Só que esse outro aqui a gente só protegeu É, o que o Ítalo tá fazendo é ótimo Só que... Ítalo, se alguém entrar ali caindo no shift já era Aonde? Aqui? Você diz aqui dentro? Se alguém cair ali no shift... É, exato Ah, então vamos pôr em volta de pedra Só que precisa colocar em... É, tem que colocar mais uma camada de pedra Nossa, sou muito sortudo, para, velho E aí... E aí... Hã... O que caiu aí? Deixa eu fazer um machado aqui então O bloco tava na frente e veio bastando o capiroto Boa, boa Hã... E aí você coloca lava, entendeu? Sim, sim, vamos fazer desse jeito então Hã... Deixa eu já aproveitar aqui agilizando e fazendo um baú também Pra jogar... Colocar essas coisas que tem muita coisa pra mim Beleza Eu vou quebrando aqui no canto também Caraca, nossa... Nossa defesa tá ficando boa, hein? Vamo... Uh... Tô lotando de coisas aqui dentro Na verdade eu não vou falar As coisas vão ouvir, hein? Eu não vou falar porque eu não sei, cara Aqui, 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 aqui... Ah, não! Foi! Uh... Caraca, velho! Cara, isso foi bom Isso foi bom, sério Mas eu acho que tem como a gente disfarçar Dá uma... Uma sampada aqui Calma aí, isso daí foi ótimo pra gente, calma Sim, porque agora não tem como eles virem tão rápido Eles vai vir um buracão aqui e vai ficar tipo Caraca, e agora? Sim Vamo... Calma, só que vai... Vai quebrando mais, deixando mais buraco, entendeu? Vem aqui... Caraca, velho! Se a gente conseguisse quebrar a nossa ilha inteira praticamente seria massa Eu tenho TNT! Só que 9 TNTs, não vai ser tão... Não, mas 9 dá pra fazer um estrago danado em volta Ah, danado Não, mas o ruim é se eles conseguirem ficar empurrando a gente na hora que a gente vai chegando perto também Vai que você usa pra lá do índio? Eu acho que a gente... O único lugar que a gente tem que ter é o... O nosso spawn Aí... Pronto Beleza, tô quebrando tudo, velho Opa, mais pera do índio? Vai quebrando o ofão, vai quebrando tudo Vai derrubando tudo aí, vai Pera aí que eu tô... Beleza, você e... Ela tá fazendo o que aí? Eu tô arrumando aqui agora o... Não! Eu tô tendo meio Por que que você não coloca a madeira? Vamos... Não, porque a madeira vai queimar Coloca a madeira e depois há uma camada de pedra Não, mas aqui vai ficar mais encostado, pô, é mais difícil A lava, se deixar um pouco longe, já vai escorrer tudo, sabe? Não, então, mas tipo, a pedra... Todo mundo tem picareta Machado não é todo mundo que leva, entendeu? Eu tenho machado que leva um, gente Ah, caraca, velho Nossa Ah, filha da mãe, mano Que droga, velho, que droga Tenta explodir os creepers aí Que errou Deixa eu me matar, vai Vai acabar tudo minha armadura esse negócio Eu nem tô fazendo um pakur pra dar a volta neles, não, né? Eu nem fiz um pakur ali, ó Putz, só eles estão de mob, cara Nossa, eu já tirei armadura pra não gastar, gente Tira armadura Mas deixa explodindo, é, tira armadura Mas deixa explodindo, isso Vamos... Caraca, velho Vai deixando explodir, vai deixando arregaçar tudo O único cuidado que vocês tem que tomar É não abrindo aqui bloco Na direção do... Na direção do... Do obsidian Porque vai que dá aquele poço E substitui, é Calma, sai pra lá Mano, essa daqui tá ferrada, hein? Essa vai ser difícil Só que Vai ser difícil pra gente também É, eu tenho um problema, eu tenho muito aqui Boa Eu tô quebrando tudo Tudo que dá ligação até a obsidian Em volta dela? Sim, faz o mesmo Boa, boa Eu vou defender essa daqui do meio da casa também, eu acho, hein? Hã? Vou defender a da casa também, eu acho, hein? Qual? A da casa? Não, óbvio A da casa é a que a gente... A da casa é a que a gente... Mas tem que ficar esperto Vem pra cá Deixa eu dar uma olhada Bom, eu vou agora... Vou colocar aqui Mano, posso apelar aqui na casa? Hã? Posso dar uma apelada aqui na casa? Calma aí Boa, né? Ai, droga, caí Tá, apela ouve? Coloca tudo que tem direito aí, cara A única coisa que não pode colocar é obsidian Uhum Boa Madeira é melhor porque madeira é mais chato de usar É, exatamente Eu sempre falo... Vocês tem maçã aí, normal? Maçã eu... Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma Tá, me dá ela aí Deixa eu ver, vem cá Vem aqui dentro da casa Vem aqui... Vem aqui fora, vem aqui fora que eu não... Peraí você, deixa eu ver Aqui, 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 ó Uhum Beleza Aqui... Aí Não, não, maçã normal Ah, normal, normal não Não tem Mas vai quebrando aqui, ó Vê se vai... Tá, calma Ô, você... Alguém tem pedra pra caramba aí? Você tem, né, Rezinha? Você tava quebrando ali? Eu tô fazendo aqui na casa Tem só 20, velho Me dá aí, me dá aí, me dá aí Me dá aí, me dá aí Pode ser Tá, tô... Droga, tá difícil, hein? Bom... Não, mas essa estratégia aqui é boa Porque eles vão ter que fazer a poncha ali e tal Sendo que eu acho que é bom a gente cercar em volta dela também, você não acha? Essa do meio? Essa do meio? Eu tenho dois negócio de lava aqui Sim, cercar em volta ainda Porque daí não vai ter como eles pular, colocar bloco na lava Aí... Tá, beleza Você tem madeira aí? Madeira tem Tem no baú também, tem no baú também Tem no baú? Uhum Ah, tem muita madeira, cara Madeira não falta, madeira não falta Vem cá Tá, beleza, então eu vou até ali e vou tampar o obsidian Que... boa Mano, tô fazendo um Megazord aqui Sério? Nossa Senhora, fica vendo a casa aqui Tomar cuidado com esse creeper aqui, tem um creeper chato aqui Vem cá Tá, tá... A minha obsidian aqui do meio tá bem protegida, cara Vem aqui O problema é que aqui o cara vai conseguir se jogar o obsidian... é... Jogar enderpeel, né? Aí... Mas em todo lugar ele vai conseguir jogar enderpeel É, mas aí... Qualquer lugar Se tiver um a gente vai conseguir Filha da mãe, velho! Cê tá sacanagem, aranha Sabe aqui? É como se eu chover, agora ferrou Vem cá Isso... Boa Rezende, olha aqui Calma aí Você acha só? Já joga aqui Aí, fechei Aqui, aqui... ah tá, consegui madeira Vem aqui, vou pôr em volta agora aqui Cara, esse buraco que a gente fez que pode ser meio que nosso... A gente ia que quebrar tudo ali, velho Em volta, cê diz? Ali embaixo Porque se o cara cair ali embaixo, a gente talvez nem veja o cara Hum... Ah, acho que vem, hein? O ruim é que não tem tanta lava também Eu tenho lava aqui comigo Eu tenho dois negocinhos de lava Tô quebrando tudo aqui, tô quebrando tudo Ítalo, deixa essas daqui ligadas, ó Tira essa chuva, tira essa chuva Tira essa chuva Ah, essas aí, beleza Boa Quebrando tudo aqui Ih, o Pig morreu pra Miss, caraca Morreu já? Sim, sim, tô atacando Vamos Fica de olho aí Fica de olho, toma cuidado Acho que vamos tapar aqui Boa caraca, meu Aqui complicou, falta pedra Beleza Olha o meu Megazord aqui, gente Hã? Olha o meu Megazord como tá ficando Deixa eu dar uma olhada aí Você tem pedra aí, Wolf? Não Caraca, deixa eu pegar pedra aqui então Sabe o que a gente tem que fazer também? Ué? Uma saída aqui da... Do spawn point pra essa da casa Hum... Por baixo, fala Aqui, ó, onde eu tô fazendo Do lado, tem que fazer aí Eu tô pegando pedra aqui Caraca, Wolf Ai, burro que eu sou Olha lá, olha lá Tão lá na coisa, olha lá Tão na ponte Tão lá no meio? A galera tá na ponte Pera... Isso... Tá, beleza Aqui... Tô agilizando aqui essa parte aqui Só pra... Dá pra tampar direitinho Tá, a gente tem que fazer... É... Leather agora Fazer leather aqui Já faço e já levo aí, rapidão Aqui... Boa... Toma cuidado, hein, Italo Qualquer coisa grita Beleza, vamo lá Tá, fizemos já... Caraca, pedra que tá faltando aqui, mano Tá, 18... Coloca de madeira também, Italo Sim, sim, eu tô pondo de madeira Porém, em volta tem que ser a pedra Senão não vai adiantar em nada O obsídio vai aparecer Nossa, eu quase caí aqui no buraco Ô, cuidado pra não tampar aqui, Wolf Aonde? Aqui onde você colocou a pedra Ah, tá Beleza, aqui... Ah, é muito burro Agora... Ainda meio tranquilo já Agora tem que pegar e tampar mais com madeira Vou pegar mais madeira ali do baú E aí a gente tampa tudo, velho Vem cá Aqui... Aí... Já deu uma bela tapada aqui, ó Foi? Isso Foi, agora foi Tá, eu acho que as nossas três obsídios estão bem protegidas E aqui dentro, Rezende, eu... Coisa ou não? O quê? Coloca cheio de madeira aqui dentro ou não Caraca, Italo, tá doido? Não, tava pegando fogo aqui igual um doido Hein, Rezende? Morri Tô sem armadura Tampa aqui dentro com madeira ou não? Eu acho que pode tampar, velho Boa, fizeram uma passagem que tá mais tranquilo Vou tampar tudo aqui assim, ó Tá me vendo aqui? Mas não tem lugar nenhum pra elezinho Tá me vendo aqui? Uhum Então, vai tampando tudo Aqui... Só que aí vocês tem que ficar, tipo, muito de olho Eu acho que vocês poderiam ficar, tipo, dentro aqui, entendeu? E aquela de fora E aí um outro cuida da outra Aqui... Só que vocês tem que ter uma passagem pra ir pra lá, entendeu? Se tiver correndo risco e tal Aqui... Essa daqui tá tampada Tá tampada? É, mas o cara vai ter um jeito de entrar aí, ele pode ter certeza Deixa eu ver... Tá, eu acho que... Deixa eu ver... Eu tenho mais uma lava só Porque os caras vão quebrar aqui Eu não sei se essa estratégia nossa tá sendo a melhor O quê? De fazer um... É, de tampar tudo, tá ligado? Talvez a melhor estratégia fosse de... Wolf Não, assim também não, calma Não, mas de qualquer jeito É melhor tampar tudo que se eles veem obsidian mesmo, sabe? Porque querendo ou não vai ser uma... Eu vou ficar aqui de camper Beleza, eu já vou em ir pra lá Eu vou deixar obsidian em... Tipo, pra ver aqui também Eu vou deixar ouvindo também ela É, sim Aqui... Aqui... Beleza Apobra não Beleza, deficiência 2 Essa daqui que eu... Beleza, eu acho que eu já vou lá pro meio Vai lá? É, eu vou dar uma olhada como que tá lá as coisas E boa Tô arrumando aqui Ó, ali tá... Ó, os dois tão ali Os dois tão ali A Miss... E... Acho que o Ziero O Casio já foi pro outro lado Eu vou... Esperar eles virem E eu vou PVP com eles Eu devia ter encantado a minha espada, cara Deixa eu ver Passou? Me encantei Isso tem aqui? Tá, tem aqui Caraca, o problema são esses mobs, são muito chatos Coloca a armadura aí, Jair Já coloquei Já Tem encantamento monstro também Ai, cadê minha calça, velho? Eu perdi minha calça Sacanagem, velho Vou lá fazer outro Vem cá, vem cá Calma Boa Tem muita coisa já aqui Vem cá, vem cá Vem cá Matei a Nenha Matou? Aham, ela fez sinal de time Só que eu não matei Fica de olho aí, pelo que eu tô colocando minha calça Deixa eu ver, relaxa É um protection, beleza E... Eles estão lá na outra ilha Calma aí, deixa eu dar uma pensada que eu posso fazer É bom que tem uma árvore aqui, daí tem como eu ter uma visão do caramba aqui Caraca, eles tamparam muito bruto o negócio ali Sério? Quem tampou bem? Calma aí, calma aí Nossa senhora, vou lá, vou lá Vai lá O que? Olaf Faz o seguinte É... deixa eu ver Ah não, não tem nada de stone aqui, velho Tem como ativar aquela TNT com o botão? Calma Acho que não sei Não sei Ô Hitl, deixa nós ver nessa obsidinha aqui Qual? Hum, você colocou lava, né? Coloquei Ah, droga, eles me viram Viram? Deixa assim que tá com lava Vamos, a gente tem que tomar uma cenourada aí, Hitl Deixa eu ver É... Eu tenho aqui Deixa eu ver Falou Ah, você tem dessa Caraca, quando você pegou? Tem muita dessa daqui Calma Tá, é o seguinte Tem... deixa eu ver se tem alguma coisa de redstone aqui pra gente tentar quebrar em volta ali Uou O que, o que, o que, o que? Uou Estou tendo a peão frenética Estou vendo E... Pelo frenético, matei Vou tentar quebrar aqui em volta Sai, sai pra lá Ai, safado Ai, é você, que susto Deixa eu ver aqui Tá, não tá indo, não dá Eu tenho que achar alguma coisa de redstone pelo menos Calma E essas poções aqui dentro do baú? Vou pegar também, pode pegar Eta, 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 eta Ai Quebrei uma, quebrei uma Quebrei uma Ai, ai, nem aqui, filha da mãe, me derrubou Ela tá aí na ilha Caraca, vai lá, vai lá, vai lá Wolf Vai Volta lá, Wolf Calma que ela tá aqui, ela tá aqui, boa Matei, 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 matei Matou, boa Nossa, tá escuro pra caramba Caraca, toma cuidado, Ethan Não, ela tava lá do outro lado Tá, Wolf, tá tudo sob controle, Wolf? Tá, tá, tá Uma do Kaz já destruí Já? Já Fica esperto se eles não tão aí, cara Eles tão lá, os três tão lá Amiso, Kaz Aham E o Ziero Ó, eles tão ali, o Nen tá invadindo casa ali, ó Tá, beleza, então eu vou invadir o Nen Vai, 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 vai lá, Nen Tá aqui, Nen Pils, você tem? Tem, tem, tem Tem muito aqui Quer acabar com você, Rezende? Acho que não precisa, acho que não precisa ainda Olha você Calma Fica olhando pra todo lugar Aqui, ó, essa daqui Sabe pra lá quanto bicho, cara Essa daqui é o que, ó? Dá pra você ver, ó Só tem o cantinho dela ali Essa daqui tem que tomar mais cuidado Deixa eu ver aqui Mas calma, essa daqui eu tenho uma Olha isso Uma estratégia, ficar aqui perto O que aconteceu, Rezende? É muito bicho, cara Vamos Ó, o Kaz vai vir aqui, o Kaz vai vir aqui Vai aí? Como sabe? Ele tá vindo Eu vou lá, Eto, fica aí Beleza, eu vou... Não, 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 fica aí, calma, calma, calma Você vai lá matar o Kaz Esse milho tá vindo aqui Calma, eu vou lá na ilha do Kaz agora Vamos, o Kaz tá aqui, o Kaz tá aqui Matei, 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 matei Boa Ele tá fraco? Beleza Beleza Eu tenho sete aqui Sete não foi também Nem vi qual que é Deixa eu ver o que é Calma Fire Aspect 1 Boa, boa Vamos lá Tá tranquilo aqui Ninguém invadindo ainda Matei A Nenha vai vir aqui A Nenha vai vir aqui Filha da mãe Caraca, velho Eu tô aqui, Wolf Daqui de cima eu tenho uma visão melhor, ó Toma cuidado, Wolf Toma cuidado O problema são esses mobs, cara Muito chato, nossa senhora A Nenha tá vindo aqui A Nenha tá vindo aqui A Nenha tá indo aí? Mas já vazou, já vazou, já vazou Já voltou Voltou, voltou Nossa, esses mobs estão irritando, velho, juro Vai Caraca Mas Eu acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui já, hein Tá tenso? Acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Pessoal, tá frenético o negócio Você quebrou uma? Quebrei a do caso Se vocês gostaram Like, favorito Se inscreve no canal Se vocês não foram inscritos Me sigam no Twitter Recente Deixa a tela aí na descrição Nos vemos no próximo vídeo Eu falo e Tchau 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 Tchau